Oi galera do YouTube, vim aqui na chacra visitar minha mãe, vi o carro chegando e correu com medo. Aí tá aqui meu menino, que tava trabalhando ali no outro lugar, a vó dele tava trabalhando aqui nesses milhos, mas tudo indica que correu, entrou no mato com medo, não foi o antes. Foi ver ele com medo aqui. Será onde é que ela tá? Estou na braqueada. Eu nunca imaginei isso acontecer. Agora esperar ver se ela chega, né? Aí tá aqui os plantios de milho da minha mãe, só que teve plantio de milho enorme aqui, tinha uma roça, é que a mãe gosta de plantar esses assim, separadinho. Aí tava, ela tava era tirando milho? Não, ela tava colocando as abóboras naquele saco aí. Ah, pois correu mesmo aqui, ó. Olha só. O saco tá aqui, ó, com as abóboras. E aí na hora que eu ia chegando ela não conheceu e correu. As abóboras tão bonitas, ó. E aí, meu filho, tá achando bom aqui na chácara? Tá bom aqui. Tá? Tá. Melhor do que lá na cidade, né? E agora a mãe vai demorar a vir, porque o carro tá aqui, ela não conheceu. Deve ter corrido pra esse rumo aqui, ó. A mãe correu mesmo. Ó o que é o saco de abóbora. Cuidado pra não pisar nas ramas das abóboras, tá? Gente do mal. Olha as abóboras aqui. Bora chamar ela, ver se aparece. Vou chamar aí. Mãe! Mãe! Pericão tá assustado. E nem responde. Ela pode tá olhando. Mas olhando, mãe, conhecia que era nó, né? Deve tá muito dentro aí já. Enquanto isso, bora mostrar ali as galinhas pra eles, né? Bora? O Anderson vai apresentando pra nós as galinhas. Né, ô? O Davi com a máscara dele. Ah, o cavalo. Tô andando nesse cavalo, né, Anderson? Esse é do Cave. Ah, esse é do Cave, né? Olha só o cavalão bonito. Esse cavalo aqui, ó, me derrubou. Cadê o bruxo? Bruxo? Acho que ele foi com o Cave. Ah, acho que ele. Pézinho de lima. E aí, que gostei de lima. Olha aí, Miclea, já tira umas e pode chupar. Bora chupar umas. Não, mas tem muita. Quantidade enorme de lima, olha. Tem muita lima, ó. Olha só. Essas aí, ó. Bom mesmo. Bom essas aí, aquelas pencas lá. Tira logo pelo menos umas 10 aí pra nós. Aí tem as galinhas, né, Anderson? Aqui tem um... Tem dois lotes aqui. É separado. Eles estão soltos pra cá. Aí tem uns comendo aqui. Ah. Esse aqui... Esse lote aqui é dos mais velhos. Aí tem os mais velhos aqui. Ah. Aí os mais velhos estão soltos lá pra dentro. Os mais velhos estão presos, né? Eles estão soltos também. Ah, tá tudo solto. É. Ué, como é que eles se dividem assim, não é? É, de noite eles se viram aí. Por ali tem um cercado das galinhas. Cadê aquele galo bom de briga? Aham. Cadê o... Ah, tá. Atrás aí. Mostra as limas. Ah, e já é outro cercado ali, né? Olha as limas. Olha. As limas pecões. Essas formigas aí, ela sobe... Come gente. Come gente. Ah, aqui é o outro cercado, né? Esse aqui é o das galinhas. Ah, das galinhas aqui. Ó, esse galo aqui é o bom... Esse aqui é o bom de briga, né? É. Esse galo aqui, ele avança na gente, ó. Ó. Fazer ele avançar, Ninho. Não, não avançou não. Eu só sei que a mãe nada de aparecer, né? Tem mais plantio aí, ali os pés de cana, né? Bora lá mostrar o... O bananal, né? Agora eu venho, vou mais o Anderson ali mostrar o... O bananal. Ó a mãe ali. Correu com medo de nós. Achei a mãe. Ben, bença. Deus te abençoe. Você já correu com medo. Ah, ninguém. Corro mesmo. Me corta a faca na hora, hein? Já corre. O Rudi aí já furava por lá tudo. De como foi que entraram? O antes, não sei onde é que estavam. Eu passei bem aí, a senhora não viu? Eu não vi. Podia ter feito assim, boi, gritado. Porque sabe que eu corro. Porque o corpo foi. Não, antes de ele chegar. Não, antes de ele chegar, eu te vi. Mas eu digo, eu não vi, foi depois. Nós gritamos ali depois. Não, não escutei. Não, é porque a senhora já estava pra cá, pra outro rumo. Pra que lá. E nós somos... E nós estamos olhando. Quando chegar, está olhando. Pode carregar o que quiser. Parece que já até levaram o carro, mas ele vai levar. Eu pensei, eu cheguei mais nada. Falei, pode levar o que quiser, mas não levar eu. Ai, não. As abóboras estão lá, mesmo. Foi massa. As abóboras? Ah, eu tomei. Se a gente não viesse aqui, essa não. Eu iria correr. Se ela não virasse escutado o Eric falando. A mãe correu. Estava lá no colchete. Quem foi que abriu o colchete? A Amy Cleia. Ah, ela está aí? Tá. Não, abri o colchete. Não, porque abriu o colchete. Estava lá no colchete, já. O rapaz nem me vê. Eu saí, eu ia o carro e não conhecia. Porque o Cave sabia que eu vinha. Porque ele não disse. Não, mas não deu tempo. Ah, porque tu ligou pra ele. Agora, eu entrei em contato agora. Ah, sim. Eu não conheci ninguém. Eu olhei bem dali. E não conheci. Nem o Anderson. Não, não conheci ninguém. A carreira foi feia. Mas a senhora já foi por acolá, já caminhando, não era? Já caminhando. Era por acolá, foi caminhando. Tudo foi caminhando. Caminhando, olhando e suntando. Quando eu dei pé, o carro dentro aí, eu digo valeu. O Anderson, então, abriu. Mas pra quem? Botaram ele pra abrir. Ele disse que estava lá na estrada. É, agora eu chupar uma linhinha, né? A Hemiclé está aí descascando a laranja. O Davi está aqui sofrendo com os mosquitos. Senta ali, Davi, naquela aqui. O ventilador está aí. O Davi está aí sofrendo com os mosquitos. O Anderson já acostumou com os mosquitos, né, Anderson? Nem sente. Nem sente. E a vovó também acostumou. Não, eu não costumo. Com os mosquitos? Não, a gente não presta. Sem mosquitos, tormenta tudo. Tormenta. E a formiga do reguente está ali agora. É. Entrou. A melanciazinha aqui da chacra. Alguém pegou pedaço do miolo, não foi, mãe? Aqui em cima, ó. Foi, teve um alguém. Um alguém que foi lá com a colher de tirar arroz. E fez assim e tirou. Já sabe até que eu faço a colher. Eu acho que... Foi tu, Anderson? Tu tirou o miolo? Foi. Tirou o miolo da melancia, Anderson. É, Anderson? Foi colher de arroz, mãe? Não. Olha aí, caiu ainda o pedaço aqui. Olha aí a melancia. Olha aí. Olha aí. E essa tá gostosa. Hum. E aqui, ó, pra quem não conhece, tem a formiga correição, ó. Aqui. Tá vendo? Ah, tá aparecendo, ó. Olha aí, ó. Essa é a formiga correição. Essa formiga aqui ataca a casa à noite. E é muito, ó. E é umas índotas voltando. E eu não sei o que é que ela fica fazendo andando no mundão. Ela só vive viajando. Meu, vou ali na melancia de novo. A melancia tá gostosa. Tá de blusa. Olha, o Davi tem que se empacotar todo. Por causa dos mosquitos. Pois é, o Davi. Quer se empacotar também, Mikla? Hum. Tá bom. Olha o passarinho ali. Galinha d'água. Correu. E ó aqui, hoje o frango vai... Vai pra panela. Vai. Eu não sei qual é aqui. Não sei. É o que pega na reta. Olha. O franguinho vai pra panela, isso aí. Vamos jantar. Vamos jantar o franguinho. Tá? A mãe tá avisando pro franguinho que vamos jantar ele. Vamos jantar ele. Olha só, chegou aqui a hora de tá limpando o frango, né? Tá esquentando a água, é? É. Já ferveu, ó. Ó. Esquenta a água. Aqui é moderno. Aí, ó. Joga a água quente em cima do frango, ó. Pra poder tirar... As penas. As penas, né? Ai. A água é quente pra pelar. Ai, que beleza. Quente, 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 ó. Só arrancar a perninha. Aí as penas vão arrancando tudinho. Toda. Olha só. Aqui não tem formiga, não. Ai, beleza. E eu tratei um frango bem aqui hoje. Olha aí a limpeza do frango. Esse não é muito bom pra... Pra tratar, não. Ó. Toda aquelas coisinhas. Aqueles trãzinhos aqui em croa, né? Bom, é. Não vai dar certo. E aí? O que é que achou da recepção de tua sogra? O máximo. Com frango assado. Ó. Frango de caldo. Frango de caldo. Se tiver, nós comes. Tá ali. Tratando. Assim que acontece as coisas. Pois é, que a senhora deixa a faca de qualquer jeito. Por isso que o pai briga. E aí acontece com ele também. Ai, essa é a graça. Briga, diz que eu não tenho cuidado. E ele cortou a perna. Ó o cachorrão chegando aqui. Ele conhece. Ele tá cuidando aqui, é das coisas. Ele tem medo do cachorro. Agora eu tenho, porque antes não tinha. E ó, o pai chegando. Olha aí, minha Cleva, com medo do cachorrão. Agora eu tenho. O queijo chegando. Trabalhou muito, meu filho. Ó o pai chegando ali com... Vence. Ó o burrão. Passeou muito, vovô. Meu lazer é no lombo de um burro brabo subindo naquele morro. Ó o lá, ó. O pai dando um banho no cavalo, no burro. Por que tem que dar banho nele, pai, quando chega? Tirar essa marca do arreio do lombo de um burro. Ah. Eu não gosto de banhar não. Eu gosto do mê. Ah, não gosta de banhar não. Ah, e não pode nem ir lá passar a mão, porque senão ele... Dá coisa. Ele não se der com câmera. Olha aí a sujeira saindo ali. Agora é soltar no pasto, é, ô Anderson? Aí, banhado. Deu banho no burro. Agora só é soltar pra ele poder comer. Ah, e o bicho é arisco. Escolheu o nome já? Cangaceiro. Cangaceiro. Ah, meu pai do... Que outro nome é melhor não. Ah, o nome do cachorro é cangaceiro. O bicho tava sempre... Fez quatro nomes, aí... Tá chamando lá aqui, ó, mas depois... Eu vou ver, pode buscar cangaceiro. Cangaceiro. Fez do cangaceiro. A gente tá indo embora agora da chácara. E a Clela, aí eu falei pra ela ter muito cuidado com cobra. Ela tá maior medo. Agora eu vou falar que a cobra vem. E aí, Miclé? Agora tu tem cuidado, porque tem uma cobra que na hora que a gente passa, ela vem. Não, eu vou, eu vou ficar aqui na hora. Eu vou engatar a ré pra ela não ir. Agora tu não ir. E é isso aí, pessoal. Nós estamos indo embora da chácara e a Clela com medo de conta. Falou, até o próximo vídeo. Falou, até o próximo vídeo. Falou, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.